Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Johnson, vamos de volta com o LEGO Marvel Avengers E galera, hoje eu estou aqui em Asgard, é a última área de mundo livre que eu não tinha visitado ainda E depois dessa a gente vai voltar lá para Manhattan e começar tudo de novo e ficar rodando até liberar todos os personagens, fazer as missões, coisa e tal Eu estou aqui com o Hulkling, que eu liberei no último episódio e mostrei para vocês Que é um personagem estranhíssimo, que eu nunca tinha ouvido falar Eu gostei de ter uma mulher Hulk, que porra é essa? Vamos embora Olha o Ragnarok aí Bom Eu vou te falar que essas lutas de chefe aqui que são side, são bem tosquinhas né Os caras não fazem nada diferente, só ficam pulando e batendo no chão, é muito fácil Vamos lá Toma Vem Toma 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 Liberei a garota Thor, legal É que tá legal que eles vão botar que o Thor agora é mulher nessa palhaçada que a Marvel se tornou hoje em dia infelizmente, né Querer trocar todos os personagens por outros que não fazem o mínimo sentido, mas ok Cara, eu não... cara, por que que eu tô quebrando isso? Eu não tô na fase não que eu preciso quebrar o bagulho Vamo lá, quem é esse camarada aqui? Ele tá levando a derrota sério demais Desde que chegamos ele come tudo que vê pela frente Comer por nervosismo não é incomum entre os Asgardianos Mas alguém aqui vai dar um banquete e sofrerá para fazer isso com a dispensa vazia Se você pudesse buscar provisões pra mim, eu ficaria muito agradecido Vamo lá Vai eu e o mini Hulk Ó, são seis itens que eu preciso pegar, né? Então vamos começar por aqui Ó, tem um que tá bem alto Ó, tem um negócio aqui Cachaça já foi, e o próximo? Acho que eu tô até vendo ali no chão Mais um, peguei o pão, baguete Peguei a famosa baguete Ó, tem um que tá embaixo Calma aí Isso nas próximas batalhas Ah, tem um aqui, ó Frangão E aqui Tá em cima Voa, meu filho, vai E aqui tem uma estátua de ouro, de sei lá o quê Vamo descer Agora tô falando que tá em cima, diabo Ó, tá aqui o baguete, baguete Vamo lá Tá aqui Peguei tudo Peguei tudo Cara, eu já entendi, cara Calma, relaxa aí Minhas narinas me enganam? Ouso dizer que você voltou com alimentos cheirosos para esse banquete começar finalmente Não se preocupe com o Volstag Ele comeu demais e foi tirar uma soneca Nada com o que se preocupar Acontece sempre Meus agradecimentos Pô, a do bairro está muito... Ih, liberei a Laura Olha aí Nunca... Eu não sei quem é essa mulher Só ela? Por que que eu liberei essa Laura ali no bagulho... Bom É... Tinha um negócio ali em cima Tinha um negócio ali em cima Tinha um negócio ali em cima Ali, ó Destruiu aquele troço Opa Vamo lá, deixa eu pegar o... Alguém com raio Me dá aqui o Iron Man Vamo queimar esse tréfico aqui Mata Ah, maneiro Vamo queimar esse tréfico Vê o que vai acontecer Tá, mas pra que isso? Ah, precisou Vamo lá, quem são? Capitão América e Thor Preciso do Thor então Vamo lá, Capitão América primeiro Depois Thor, vamo lá Yeah De ouro Ah, vamo então Ó, o Stanley tá ali Vamo libertar ele Olha pra frente Isso parece uma situação ainda mais perigosa Tá, não dá pra eu passar aqui Então, tem alguma... Começarei essa invasão Até que alguém ouça meu enorme discurso Ah... Oh, vejo aquilo ali, não parece que vai ser tão simples assim não O que é esse cara? Ah, o Malekith Ele mesmo Tremam Tremam, asgardianos Tremam, asgardianos Sua luz logo será extinta pelo poder do Aether Chegou o momento de Asgard Sofrer como nós sofremos Sofrer como nós sofremos Avante meu exército de elfos negros Destruam todos Aceito Coitado desse cara aí contra o Capitão América e o Thor Boa sorte Boa sorte Toma Ah, bateu logo o oito Toma Toma Tem doze já Vamo lá pro poder de novo Pimba Caraca Não estou brincando Caraca, hein Toma Tem mais? Morre Eu aceito a derrota Maldição Ah, se nós realmente tivéssemos o Aether Pensei que bastava falar que tínhamos para desmoralizá-los e derrotá-los Bem, valeu a tentativa Sem ressentimentos Vou só deixar isso aqui E seguir o meu caminho Elfo Negro Só Elfo Negro, não foi Malekith também não? Beleza Vamo lá Vamo lá Eita O lugar é bonito e tal, mas é meio ruim de se locomover, é tudo muito estreito Preciso reconstruir meu exército Ah, Valkyrie, essa é a amiguinha do Thor, né? Ah não, essa aqui é outra Amiguinha do Thor é loura Não é loura, quer dizer Diminuem a cada dia Perdemos muitas em grandes batalhas Outras para, digamos, estilos de vida alternativos Parece que o fascínio pelo reino chamado Londres Atraiu muitas É preciso aumentar nossas fileiras em breve Se quisermos estar preparadas para o próximo ataque Asgard Sejam de Elfos Negros ou Londrinos Alertem todas as possíveis candidatas à nossa causa Vambora Temos que falar com essas mulheres aí Vem atentas a qualquer Asgardiana com talento para combate Ter morrido com honras em batalha conta Valkyria me convocou Achei uma Vamo lá Vamo lá, minha filha Vamo lá, minha filha Que Deus, tem alguém? Esse saco de pano é um desperdício de talento Quero um caminho de verdade Mais uma E temos outra em algum lugar por aqui Tá ali Cara, a Marvel tem tanto personagem que a gente se confunde, né cara? Doideira É impressionante você junto Vamos começar o treinamento das Valkyrias imediatamente Lição 1 Se uma mulher mortal aparecer e começar a animar você com história de um lugar mítico chamado Londres Ignore-a Isso é tudo por hoje Liberei a Valkyria Que eu não sei o que é também É muito personagem, cara Não dá pra saber Todo mundo Mas, assim, nesse jogo aqui tem muito personagem underground, né? A aparência do pai de todos está um tanto extravagante O que eu faço pra entrar aqui? Tem um bagulho do Visão ali, né? É, eu preciso achar essa entrada que é pra entrar com o Visão Tem um negócio pra fazer com o Mercúrio aqui, vamos fazer O que foi isso? Entendi muito bem, não Eita Bom, deve... Deve ter algum motivo pra isso aqui, né? Não sei bem qual não é... Bom, não deve ser pra mexer nisso agora, né? Vamos lá, então Ó Ih, rapaz Opa Muito bem Ih, rapaz, quem é esse cara aí? Ih! Ele me roubou? Perdona só, rapaz Ah, esse aí é o pai do Loki, né? Do primeiro... Primeiro filme do Thor Ih, rapaz, esse aí tá tirando coisas diferenciadas É, é muito difícil controlar o Mercúrio, caraca Quase, tá quase Toma Aulauf, isso mesmo Bom, galera, então antes de eu acabar o vídeo de hoje eu vou liberar... Não, espaço não Vou liberar um personagem Eu vou liberar a menina Thor Garota Thor, né? Vigilante Ultron Lorelei, não Dinão Vermelho Joe Turistas Tauri Calma aí, eu preciso de um lugar que o fundo não seja tão... Em nome do Pai de todos, como devo proceder aqui? Bom, não dá, tudo escuro isso aqui Mantis Ragnarok Loki Essa Cristales aí Esse primeiro da fila aqui Bombar Ah, bombar é maneiro Solda Ima Copa América Onde pessoal vai pra gente liberar aqui? Eu vou liberar todo mundo Só que eu não tô com dinheiro pra... No momento sair liberando todo mundo que nem doido Tem Valkyrie, será que é a garota Thor? Porque eu já andei por tudo aqui e não achei Será que a garota Thor é junto com Thor? Tem aqui em cima também, América Chave É lá, hein? Cadê o Thor? Deixa eu ver Não Garota Thor, tá do lado dele Liberá-la Ela tem um martelo aqui que não parece ser o Mjolnir Martelo diferenciado Ela joga e tal Ela sumona a força do trovão também Calma aí, deixa eu segurar aqui Também E ela começa a atirar E ela tem... ganha um raio E voa, né? Maneiro Bom, galera, eu vou finalizar por aqui Muito obrigado a todo mundo que assistiu Se vocês gostaram, não esqueçam de se inscrever São sete vídeos ou mais todo dia Clica no gostei, edição no vídeo favorito se você gostou Até a próxima com mais um jogo e mais um vídeo Valeu!